E olha só quem está aqui em casa. Minha petuxinha Lívia, você tá animada pra casa nova? Sim. Sem dar spoiler, hein? Pra galera, não pode dar spoiler. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que é a última vez que você vem aqui, né? Literalmente. Você vai ficar com saudade de quê? Ah, pensa. Ó, eu tava falando ontem com o Brennan que a gente tá assim. Hoje é literalmente a última terça-feira que a gente tá nesse apartamento. Ontem foi a última segunda. E essa semana vai ser os últimos dias, né? Mas eu falei com o Brennan que eu vou sentir muita falta dessa mesa amarela. Ela dá vontade de levar ela com a gente de recordação. Ou de mandar fazer uma exatamente igual. Porque, assim, todas as refeições durante aí um ano e meio, um ano... Acho que um ano e meio que a gente ficou aqui, né? A gente fez nessa mesa amarela. Não adianta. O Brennan senta aqui, eu sento aqui. E quando a Lívia tá, ou ela senta aqui ou do meu ladinho, né, Livinha? Lívia, você não falou que você vai sentir falta daqui. Ela acha que ela tá sentindo falta de nada. Ela olhando. Ontem ela me falou que ia sentir falta do filtro da água gelada. Aí eu falei com ela, Lívia, o filtro vai com a gente, porque é nosso. Pensou? Ah, dessa mesa? Por quê? Você nunca comeu nela. Não, porque... Você acha ela bonita? Não, bonitinha. Ah, bonitinha, entendi. Enfim, se eu não, a Lívia achou bonitinha a mesa. Mas, enfim, hoje ela tá indo pra escola. Ela veio aqui pra casa pela última vez. Porque, assim, é literalmente a última vez que a Lívia vem aqui. Agora eu vou arrumar ela pra ir pra escola. Inclusive, Lívia, vamos tomar um banho? Vamos tomar um banhozinho pra você ir pra escola? Então, bora. Calça o seu chinelinho. A lancheira dela já está aqui. Ela vai levar essa aqui hoje. Tá com algumas coisas da escola que eu vou mostrar pra vocês. Mas, vou preparar um lanche pra ela levar pra escola também. Eu vou na padaria. Eu já separei ali pão de queijo e biscoito. Só que eu vou na padaria comprar mais algumas coisas. Ela tem que levar água também. Inclusive, eu preciso colocar no congelador. Porque tem que ser água congelada. Porque tá bastante calor, né? Lívia, fecha os olhos que eu tenho um presente pra te dar. Mentira. Você quer? Sim. Ficou feliz? Sim. Ela tava doida com o Carmel, Fini. Eu tenho. Aí eu tô te dando. Depois eu compro outro pra mim, tá bom? Tá bom. Então, guarda lá na sua lancheira. Olha só quem chegou aqui. Lívia chegou na casa nova da Dindu de Dindu. Tá ansiosa pra conhecer? Sim. Olha só. Quem que te deu esse presente? Você. Ah, eu? Só eu? Quem mais? Eu tinto. Ah, eu tinto. Olha só, gente. A gente deu a bicicleta e minha sogra deu o capacete. Porque precisa, né, Livinha? É. Ela tava brincando. Onde você tava brincando na sua casa com a bicicleta? Eu tava brincando. É. Lá dentro mesmo. Lá dentro mesmo, na sala. Senta aí pra galera ver. Você viu a árvore de Natal? Sim. A gente... O que você achou da sala? Achei boa. Achou boa? Achou grande? Achei. Mas tem dois lugares que eu quero que você conheça só. Que são os dois quartos que você vai escolher. Qual dos quartos vai ser seu? Pode ser? Sim. Tá. Então vem. Eu vou tampar seu olho, tá? Vamos de olhinhos fechados. Pra você não ver a casa e não ter spoiler. Ai, tô ansiosa. Tá? A Lívia, gente, vai ter um quarto pela primeira vez. Já chegamos no primeiro quarto. Três, dois, um e... Tcharam! Ó, esse aqui é o primeiro quarto. O que você achou dele? Achei bonito. Você achou que é espaçoso pra você? Achei. O que você achou da cama? Deita aí pra você ver se é boa. Ou se você não gosta muito. Faz esse experimento. É boa? É verdade. Vamos ver o outro, ó. Pra passar pro outro quarto, a gente vai passar por aqui. Mas eu vou tampar seu olhinho. Porque aqui você só vai ver no vídeo do seu dingo. Beleza, continua andando. Três, dois, um e... Tcharam! Gostou mais desse? Gostei. Por quê? É porque aqui passa muito passarinho. Como que você sabe disso? Você viu meu vídeo? Eu vi. Lívia, aqui faça uns passarinhos muito grandes. Você vai querer esse quarto aqui. Então é o quarto da Lívia? É. Então a gente tem que decorar ele, né? É. De que que vai ser a decoração do seu quarto? Eu acho que eu já sei. Ó, vamos lá no três. Pensa aí. Pensou? Não. É, eu acho que vai ser galáxia. Quase. Ah, o que que vai ser? Eu pensei. Ah. Poderia ser planeta Terra, mas eu não sei. Ah, poderia ser. A gente pode pôr o planeta Terra e umas coisas bem bonitas. Tipo, de galáxia ali lá, sei lá. Galera, é o seguinte. Vocês sabem que a gente tá numa casa nova. E olha só quem tá aqui. Quem é você? Lívia. Ah, gente, olha só. Tá de janelinha. Você foi no dentista, né? Pra arrancar o dente. Tem outro mole. Tem outro mole. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Do lado. Estamos equipadas. Trouxe aqui uma toalha. Tira o chinelinho. Tá. Agora eu vou te ensinar a nadar, tá? Você sabe como que faz pra nadar? Sim. Tem que ir coisando com os braços, tá? Com cuidadinho. Vê se como que a água tá... Tá fria. Tá fria. Já quer entrar ou quer esperar um pouco? Meu Deus. Tá. Vai. Cuidado. Isso. Vai segurando aí. Meu Deus do céu. Lívia. Vai ficar fundo. Meu Deus. Espera aí um pouco. O bom é que dessa piscina, gente, é que tem a escadinha. Tá preparada? Sim. Quando tiver preparada, você fala já. Aí você já vai mergulhar? Já. Tá. Então, 3, 2, 1 e já. Meu Deus. Vamos. Gente, a Lívia sabe nadar mesmo. Essa pedra aqui não tá quente, não? Sim. Tá, né? Vai lá pro raso, então. Para, Ted e Mike. Olha isso, gente. Ela literalmente já sabe nadar. Ô, Lívia, você consegue ir até lá no fundo e voltar? Sim. Consegue mesmo? Sim. Tá. Deixa eu ver. Então vai com calma. E, gente, não é perto, tá? Então vai. 3, 2, 1 e... Meu Deus. Olha isso. Mergulhou. Tá quase. Tá quase. Vai, Lívia. Vai. Meu Deus. Chegou. Chegou. Que gracinha. Lívia. Já voltou. Misericórdia. O boé é que eu tô aqui do lado, tá, gente? E ela sabe o que ela tá fazendo. Tá quase. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Boa. Cansa bastante, tá, gente? Nadar. Não é pra qualquer um, não, tá? Eu não consigo ir e voltar. Lívia, você tá muito esperta. Você quer alguma coisa pra você brincar? Quero. Tá. Eu vou ver se eu peço o seu Dindo pra trazer a sua... Ela trouxe uma sereia. Ó, trouxe uns brinquedos pra ela. Toma a sua sereia. E seu ó. O seu óculos? É, sei lá. Brinca com ele. Ou bota aí. Cuidado que o Ted pega, tá? Deixa ele dentro da água mesmo. Olha ali, gente. Ô, Ted, vai pra lá. Vai pra lá que você vai cair dentro da água. Galera, é o seguinte. Mais um dia que a Livinha está aqui e ela acorda de manhã já querendo sair de casa, entendeu? Mas também faz sentido. Porque tá meio frio agora de manhã e não dá pra ela entrar na piscina, entendeu? Olha só quem já está preparada, né? Vai sentar e... Ou quer sair do morro? Quer sair do morro. Todo mundo que anda de bicicleta sabe que é bem mais difícil no morro, né? E aqui tem tipo um morrinho que a bicicleta dá uma acelerada, sabe? Aí fica meio ruim dela subir, sabe? Mostra pra galera que você já tá craque. Hoje ela tá até sem o protetor aqui de trás porque tava lá em cima. Ó, ela tem que subir aqui. Vamos ver se ela vai conseguir. Esse é mais difícil. Não tá aparecendo no vídeo, mas é um morrinho, tá? Bora? É, você não tava indo na frente? Quer uma ajuda? Força, força, força. Ih, Lívia. Eu acho que eu vou ter que te ajudar. Deixa eu te ajudar. Aí, ó. Mais fácil, né? Aqui tem várias coisinhas. Uns bichinhos no chão. Pode, mas guia a bicicleta direito. Você tá jogando ela muito pra lá, pro mato. 3, 2, 1 e vai. Pedala. Olha só, daí subindo ali já é o parquinho, sabe? Agora eu vou lá na cozinha. Aonde? Ah, acho que ela vai ali naquela casinha. Olívia, eu vou te falar, eu cansei, tá? Eu vou ficar bem sentada, bem aqui, enquanto você brinca. Gente, pode parecer que não, mas cansa, tá? Ela tem uma energia que ela sai correndo pra um lado, pro outro. E com certeza ela vai ficar correndo muito mais ainda. Lá tá ela. Ela tá aqui conversa. Eu não tô entendendo direito o que ela tá fazendo. Tá vendo? Ela tá aqui conversa com alguém. Agora ela parou. Vocês tão ouvindo que ela tá conversando com alguém? Ai, não, véi. Ó. Bem, mesmo. Sério? Você acha que eu tô vendo? Lívia. Lívia? Você tá legal? Lívia, você tá falando com quem? Com a minha amiguinha. Ela mora aqui no parquinho. Que amiguinha. Não tem ninguém que mora no parquinho, Lívia. Porque o parquinho não tem como ficar. Ela deve morar, sei lá, se ela morasse aqui, seria em alguma casa. Mas não tem ninguém aqui, né? Tem. Tem onde? Ali. Lívia, não tem ninguém, ó. Tá vendo? Lívia, você tá conversando com o cabelo dela. Lívia, é sério, para de me trollar. Você deve tá me trollando, né? Não. Eu tenho certeza que ela tá fazendo isso pra eu ficar com medo. Porque ela continua conversando. Ó. Você tá conversando com quem? O problema é que não tem ninguém ali. Sério, com certeza isso é coisa da imaginação. E criança tem muita imaginação, entendeu? Ela deve, sei lá, tá só imaginando isso tudo, sabe? Criança tem imaginação muito fértil. Como ela não tem outra criança pra brincar. O que é isso? Lívia, o que você tá fazendo? Ah, eu tô vendo que você tá balançando. Mas você tá balançando o balanço sozinho? Lívia, mas o balanço tá vazio. Meu Deus do céu. Lívinha. Que rápido. Quero. Ai. Quer? Lívia, vamos embora. Lívia. Lívinha, vamos embora. Galera, é o seguinte. Eu tinha saído, a gente saiu hoje pra resolver algumas coisas. E eu carreguei meu chaveirinho comigo. Vocês sabem quem que é meu chaveirinho? A Lívia, que inclusive tá lá na outra sala agora. O que você tá fazendo aí? Ah, entendi. Por que você fechou? Quero mesmo, e eu vou ter que ver. Nossa. Foi uma patata aqui assim. Mas a parte nossa pra depois. Tá. Tá bom, depois eu vou querer ver, hein. Lívinha, vamos tomar um café da tarde. Tá, mas depois eu posso voltar a desenhar? Pode. Pode continuar, que eu vou fazer seu café da tarde. Mas eu quero saber o que você tá escondendo aí, hein. Tá, eu vou continuar. Tá. Lívinha, seu café... Eita, tá que esconde o diário, né. Toma aqui o chá. Obrigada. Pitaia. Você tá gostando desse chá? Sim. Deixa eu te falar, posso ver o que tá escrito no diário? Posso. Hum, deixa eu ver. Ela deixou, hein, galera. Ela deixou. Vamos ver o que tá escrito aqui. Lívinha, esse aqui é aquele mesmo diário que você tinha? Sim. Ah, olha só. Vocês já até sabem, né, o que tá escrito mais ou menos. Você fez mais coisa? Sim. Tá, vamos continuar. O que você escreveu hoje? Que eu não tô nem encontrando a página. Tá perto. Praia. Isso você fez hoje? Eu te amo. O que tá escrito aqui? Família. Família? Não é... Você escreveu com V. Não é com V, é com F. Ah, não sabe. Que lindo. E quem que você desenhou aqui? Eu só que essa é você. Eu só essa? Ah, essa aqui é você? Entendi. Ai, gente, ela me desenhou aqui, ó. Que bonitinho. Você é um unicórnio. Um unicórnio? Entendi. O que é isso? Eu raisei o bilhete da tia da escolarinha. O que é isso? Você fez isso, Lívia? Sim. Por que, Lívia, que você fez isso? Porque eu não queria contar que eu tinha... Que eu não esqueci de falar de mudar. E ela mandou um bilhete contando. Foi? Sim. Lívia, isso não é bonito, tá? Agora eu fiquei muito triste. Não pode fazer isso, entendeu? E você não pode contar, tipo, esconder esse segredo. Entende? Que você tem que contar. Sabe por quê? A gente precisa confiar em você. Não é que você já é mocinha, você já consegue contar as coisas. Como que a gente vai fazer isso se você tá rasgando o bilhete da escola pra não mostrar pra gente? Aí a gente vai ter que ficar perguntando a sua professora, como se você fosse neném. Tá, oi, professora da Lívia. Ela ganhou o bilhete? Porque senão ela rasga o bilhete. Entendeu? Sim, mas eu posso falar alguma coisa? Hã? Você mostrou mesmo? Eu não sei, é porque eu olhei minha garrafa de água, que ela era muito grande. Eu olhei dentro da minha mochila e aí molhou o bilhete. E aí, rasgou? Mas você contou pra sua mãe. É. Então tá bom. Eu vou perguntar se foi assim mesmo. Mas se foi assim, tá tudo bem. Mas não pode ir a esconder, entendeu? Enfim, gente. Agora eu vou tomar café da tarde e depois eu vou mostrar pra vocês todo o projeto aqui da sala, que vai ficar muito bonito. A sala, que vai ficar muito bom.